Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje mais uma vez com a edição do RTF Responde, um quadro respondendo as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. Participando com nós, o diretor do canal Felipe Gonçalves. Segue aí Felipe com as perguntas da galera. Vamos lá, a primeira pergunta é da Francielle Bernardo. Ela quer saber o que é melhor para ela comer antes e depois do treino. Então Fran, eu não sei qual é o teu objetivo, se você está querendo perder peso, se você já está num peso legal, se você treina porque você quer ter desempenho físico. Isso varia muito. A resposta ideal para você, quem vai poder te dizer de acordo com o seu objetivo, é uma nutricionista ou alguém que esteja acompanhando a tua realidade mais de perto. Eu não sei qual é o seu objetivo com o treino de arte marcial, de luta, em modo geral, se é perder peso, se é condicionamento físico, ou se é realmente ter desempenho físico. Então é muito relativo isso. O que é bom para mim, pode ser que não venha a ser bom para você. Então o Jefferson Fernandes me perguntou qual é o melhor treinamento para resistência muscular. Uma série com muitas repetições no ritmo intenso, ou uma série com menos repetições no ritmo mais lento? Então, se você quer resistência, você quer conseguir se manter, executando o exercício por um maior tempo, obviamente, bastante intensidade por um longo tempo, né? sem grande carga. Mas quem vai poder dizer isso melhor para você vai ser um profissional da área de educação física, um personal trainer. Ele vai poder avaliar a sua situação e poder te dar um feedback bem melhor sobre isso, sobre o desempenho físico e qual o treinamento específico para que você possa ter uma maior resistência muscular. O camarada do Street Fighter aqui, o Balrog Fighter, está perguntando quem está achando aqueles lutadores que dão mil chutes no ar, que fazem giro e o caralho é quatro. É só um show de ciclo e os caras são bons. Pô, cara, eu acho muito legal assim, cara. Eu acho muito massa. Mas é pouco funcional para a hora da luta. Lógico que é muito interessante você ter bastante recursos, treinar esses chutes técnicos, bonitos, para que você tenha recurso técnico. Ele pode, muitas vezes, vir a surpreender. Mas você não vê, eu vou botar assim, um atleta de MMA, de ponta, dando muitos giros. Até porque ele desperdiça muita energia. E, normalmente, quando você gasta energia, você se expõe. Você tem o bônus, mas também tem o ônus. Então, você joga com uma forma mais contundente, que te preserve mais, te exponha menos e consiga preservar o teu fôlego. Afinal, as lutas de MMA são 3 a 5 rounds de 5 minutos. Então, você tem que ter condições de começar e terminar ela num ritmo que você possa se manter e vencer. O Guilherme Azê Moreno aqui está perguntando sobre a rotação de quadril no cruzado. Explica um pouco para ele o porquê dessa rotação e por que é preciso. Então, olha só. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos. Mas a gente tem que entender que o nosso braço, vamos colocar aqui, o meu corpo com 85 quilos, o meu braço deve pesar o quê? 5 a 8 quilos no máximo. Então, isso aqui é a massa. Quando eu boto em velocidade, gera impacto, gera energia. Então, só a força do meu braço, ela é pouca. Então, quando eu girar a força e compensar, eu consigo fazer um movimento menor com o meu braço e compensa com a rotação do meu tronco. Então, essa força centrífuga da rotação do meu quadril, do meu tronco, vai aplicar 85 quilos, que é o peso do meu corpo inteiro, que vai ser desferido, vai ser gerado energia, que é a velocidade mais a massa, que é o peso inteiro do corpo, que vai ser transferido para o ponto de impacto, que é o braço. Então, por isso, você usa essa rotação de quadril. O camarada aqui do canal Epidemic Produções, ele está falando que tem receio de machucar alguém quando faz um sparring ou alguma luta, e daí ele está perguntando se você já se machucou gravemente alguma vez ou já machucou alguém gravemente. Ele está falando aqui que morte também conta. Morte também conta. Então, olha só, se você tem receio de machucar alguém, deixa ele te machucar primeiro, daí você vai ver que isso logo passa. Você acostuma. Ou você machuca ele ou ele te machuca. Você tem uma opção. Mas quanto eu machucar seriamente alguém, depende o quanto seria seriamente, mas nariz quebrado, zigomático, já aconteceu, alguns cortes na face, já aconteceu. Já me machuquei também. Eu tenho uma, duas, três, tenho três cirurgias, quatro cirurgias, já fraturei o nariz três ou quatro vezes. Então, é normal. São lesões normais do esporte. Aproveitando que o canal Sorrisando tinha perguntado se tinha quebrado o nariz alguma vez, então, você acabou de responder. Já, já quebrei. De vez em quando acontece aí. Já quebrei o nariz umas três vezes, ele bem quebrado, e algumas lesões, de ficar machucado é normal. Mas você vê que o meu nariz nem sempre foi desse tamanho. Ele já foi calcificando aqui, foi engrossando. Então, o meu nariz era menos feio. Então, ele foi ficando mais grosso, realmente, de tanto quebrar, deslocar aqui, o corpo vai criando um reforço de cálcio aqui, acaba engrossando um pouquinho o nariz. Vai ficando mais... mas ele não fortalece. Fica melhor, não fica mais resistente por isso. Mas é uma compensação do corpo. Toda vez que você machuca ou lesiona, ele cria um reforço ósseo ali. Por isso que o meu nariz é meio batatudinho aqui. E um pouquinho pra direita, né? Ficando esse assunto aí, o Victor Manuel perguntou se já foi nocauteado alguma vez. E qual que é a sensação desse tipo foi? Então, eu já fui nocauteado. Eu fui nocauteado pelo James Krause no ORFA no dia 2 de novembro em Las Vegas. E a sensação... Pô, é estranho você ver. Porque eu não cheguei a dormir. Eu só fui nocauteado, o juiz interrompeu. Eu continuei acordado, mas você fica sem ter muita noção do que está acontecendo e você perde a memória curta. A cada poucos segundos, eu pergunto o que aconteceu, o que aconteceu. Alguém me contava como foi a luta e rapidamente eu me esquecia. Então, eu acabei formulando mais ou menos o que é e vendo os vídeos depois, tu acaba sabendo o que aconteceu. Mas, sim, eu fui nocauteado, tuvei um chute na cabeça. A sensação não é nada boa. Então, aproveitando aí que tu falou que lutou em Vegas, o Necolândia, você está perguntando se já teve a oportunidade de treinar com alguém famoso da UFC. Já, já treinei com inúmeros atletas de nome, até alguns que já tiveram e hoje têm cinturão da UFC. Eu treinei nos Estados Unidos, eu morei um tempo em Los Angeles, treinei com... tive a oportunidade de treinar com o Lioto, com o Anderson, com o Rafael dos Anjos, conheci o Glover, Teixeira. Então, foi uma experiência bem bacana. De repente, até capaz de me esquecer alguns aqui, mas alguns vocês podem ver nas minhas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, tem algumas imagens, algumas fotografias de treino junto com eles. E atualmente, eu ainda treino com o Darren Chiu, que é um atleta inglês, mas que treina aqui com nós na Astra Fight, e com o Glyco Nego França, que é o atual campeão da última edição do The Ultimate Fighter que ocorreu em 2015. Então, os dois treinamos juntos também na Astra Fight. O Marilson Roots está perguntando aqui se quando ele for dar um high kick ou qualquer tipo de chute, o movimento de baixar a mão não prejudica ele baixando a guarda, ele não pode abrir demais esse golpe. O movimento de baixar a mão favorece a potência do chute, mas obviamente acaba te expondo o seu rosto. Existe uma maneira de chutar mantendo a guarda. É uma maneira bem difícil que para o jogo exclusivamente de trocação é bem eficiente. Caso você vá lutar um K1 ou até um Thai, é bem bacana, mas é um pouco difícil de se executar. Tira a potência do chute, mas acaba preservando o seu rosto. Mas é natural uma das mãos acabar baixando. Você tem que fazer uma compensação com a outra mão quando você for fazer isso. Então vamos gravar um vídeo falando exclusivamente sobre isso, como proteger mais o rosto na hora que estiver executando os chutes circulares. Esse camarada aqui batata doce mil graus está perguntando se é bom tomar energético antes das lutas. Pô, batata doce. Come batata doce só, Fé. Eu não sei te dizer quanto é energético. Isso é relativo. Como eu já falei anteriormente em outras perguntas, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. E a mesma coisa para você pode ser bom e para mim não. então eu particularmente não tomo até porque as energéticas normalmente têm gás então você fica arrotando. Eu tomo só água mesmo e você tem que fazer o que você se sente confortável. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do RTF Responde e espero que vocês gostem e continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas aqui para que possamos continuar mantendo esse quadro vivo. Não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal e marque a opção receber notificações para que cada vídeo que venhamos a postar no canal você fique sabendo por dentro de tudo o que está rolando no canal RTF. Para hoje é só e até a próxima. Acesse www.boxeschool.com.br a loja oficial do canal RTF e garanta um dos produtos disponíveis no site.